Aconteceu ontem, dia 29 de outubro, mais uma reunião do CONFAS E por terem assuntos importantes para serem debatidos, já tivemos algumas confirmações sobre a discussão Então, bora conferir tudo logo após rodar a vinheta, mas não se esquece, já deixa o seu like e se inscreve no canal Como havia comentado com você, a chance de que fosse discutido algo sobre o ICMS na reunião de ontem Era baixa e dito e feito, ao que tudo indica, na reunião de ontem o foco ficou para o debate sobre o ICMS dos combustíveis A informação sobre essa discussão já foi confirmada e foi decidido no CONFAS que o valor do ICMS cobrado nos combustíveis Vai ser congelado por 90 dias, ficando congelado até o dia 31 de janeiro de 2022 Bom, não deixa de ser uma notícia boa, mas não era notícia que a gente realmente gostaria de receber A partir de agora, caso o CONFAS não marque nenhuma outra reunião, a próxima fica para o dia 9 de dezembro Onde existe a chance da votação sobre o aumento do limite do ICMS Mas caso marquem alguma outra reunião de última hora, como a gente está vendo acontecer Com certeza eu vou estar divulgando por aqui Só lembrando que ontem eu postei um vídeo sobre o PL 5149 Que é o projeto de lei da senadora Mara Gabrilli Que propõe a renovação do IPI Lembrando que o IPI vai vencer no dia 31 de dezembro de 2021 E o relator que estava analisando o projeto de lei Fez uma alteração e modificou o limite do teto do IPI para R$ 200 mil Então caso aprovem esse projeto, além do IPI ser renovado até 2026 Ele poderá ser usado em carros novos que custem até R$ 200 mil Então vem notícia não tão boa de um lado, a gente esperava outro resultado Com certeza nós gostaríamos muito que o ICMS fosse votado quanto antes Mas por outro lado, tivemos aí uma notícia excelente Que é sobre o PL 5149 que renova o prazo do IPI Lembrando que caso o IPI não seja renovado, virando o ano Não tem como usar mais nenhuma isenção Já que o ICMS depende do IPI Então a gente tem que ficar de olho nisso Aquele resumão no sabadão, muito resumido, é um vídeo curto Ao que tudo indica, não foi discutido nada na reunião do Confácio sobre o ICMS Nós aguardamos saírem os resultados oficiais no Diário Oficial Mas pelo que está sendo divulgado, a reunião foi para tratar do ICMS dos combustíveis Quanto ao IPI, tivemos uma atualização no PL O relator já devolveu o relatório, fez a modificação no valor do teto de R$ 140 mil para R$ 200 mil Bom, eu desejo um excelente final de semana para você E nós nos vemos novamente no vídeo da noite, hein? Até mais!